Sim, ele é quem me traiu. Ele é quem me traiu e tu estás entrando lá para pedir perdão por ele, é isso? Eu quero que Deus lhe perdoe por tudo que ele me fez. Queres contar um pouco dessa história para nós? Sim, sim. O que aconteceu? Eu era fiel, muito fiel mesmo. Eu não vou negar que era uma gaja que curtia, sei lá o que é, mas tu quando ajuda, somente tu cegos. Tipo, eu estou numa relação, então há hábitos que eu vou deixar e sim, mas eu deixei de tudo só para seguir a ele. Quando o teu namorado quer alguma coisa, diz isso e não, não, eu deixei, não. Ok, mas deixa eu não. Espera, como é que está, mas desculpa? Mili. Mili, tu antes de estar com ele eras da via, depois te relacionaste com ele, mudaste de vida, começaste a viver só para ele. Deixaste de todos os teus games de lado, esqueceste essa vida e querias viver só para um cormelho. Exatamente, não fala game, está bom para ser que eu sou de game, quase não. Tu não fazias no game? Sim, não, não fala isso, só ir para gravar isso aqui e depois vão começar a gravar aqui, é isso. Então, não, isso não. Mas sabe o que é? O fato de gravar e não gravar, eles que se virem, nós estamos a falar de algo que nós sabemos até que ponto isso é verídico ou não. Eu acredito em ti e acredito que hoje aqui também não vão ligar isso. O importante aqui é a nossa conversa, é isso que fica entre nós, está bem, Mili? Onde é que paraste? Ok, eu queria dizer o seguinte, que... Ok, estávamos numa relação, tudo mais, tudo mais. Então, eu ouvi mensagens no telefone. Que... Que não. Essa live aqui, ok. Eu ouvi mensagens no telefone. Do umas... Minhas amigas. Diziam que só minhas amigas, só minhas amigas. Umas seguidoras daqui mesmo do Instagram. Isso daí era postar relação, sei lá o quê. Então, eu sempre identificava. Então, depois disso, a pessoa sempre lhe mandava mensagem, ele ignorava tudo mais, mas ele caiu na tentação, tanto que a relação fluiu. Fluiu sem saber, ele respondia, acho que o dia mais depois eu descobri. Então, de repente, começam a conversar, tudo mais, ali, hein? De repente, a relação já não é aquela, já não me dá aquela atenção. Começam a me descartar. Tipo, hein? Você sabe, o homem, quando tem a outra, tenta fingir, mas não é que nem a mulher. Mulher é diferente de homem. Então, começou essas coisinhas aí. Então, de repente, quando eu ouvi mensagem, eu disse, ah, essas mensagens? Ah, não. São essas moças, sei lá, o que 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 é. Então, de repente, eu ouvi uma mensagem quando ele diz, Ih, hoje te fiz um mini, um mini. Depois beijei a dama. Depois beijei a dama, cheguei em casa, lhe deu um beijo. Eu disse, o mini, o que é isso aí? Então, eu lhe perguntei, eu lhe perguntei, lhe fizeste um mini. Depois deste um beijo, quando chegaste em casa, deste um beijo a mim. Quer dizer, eu tô a chupar a saudade da tua dama. É como, então? Então, é muita coisa mesmo. Aquele moço me fez merda, de verdade. Eu estava mesmo pra ele. Pra ele. Eu lhe amava tanto mesmo. Eu, de verdade, não tinha ninguém. Por que que me fizeste isso, mano? É como, então? Eu não quero sair lágrimas, mas, Ih, me fizeste uma merda louca. Ele beijava lá, ele chupava lá e beijava a ti. No chupo, no chupo e no chupo, no chupo e no chupo, tu estavas lá. Epa! Eu estava lá, sem saber. Isso, sabe, dói. Eu não queria estar a falar dessas coisas aqui. Mas, eu tinha que falar. Porque ele merece ouvir. Todo mundo merece ouvir isso. E isso não faça isso com vocês, namorada. Qual é o apunto? É necessário falar. É necessário ter que expor. Pra ele parar de ter esse comportamento com as mulheres. Ele vai assistir a outra e pôr na boca a outra. O que é isso? Eu vou falar nome. Eu tenho medo mesmo de falar nome. Mas, vou ter que falar. Porque você também tem que... E vai fazer isso contra as pessoas. Vai! 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 Vai fazer isso contra as pessoas. E não pode. olha só. Olha só agora. E essa aqui também queres filmar? É, aqui também queres filmar. Ok, vamos filmar por tutti. Vai! Vai,. E aí vai. Vai. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL